Estou muito feliz hoje, eu tenho um convidado, nós vamos falar de um projeto dentro do ecossistema da Cardano que as pessoas perguntam muito. Como eu não tive tempo de dar uma olhada no projeto, eu chamei um outro produtor de conteúdo para nos ajudar a aprender sobre esse projeto, lembrando que não é recomendação de compra. A Maria não adivinha para onde o mercado vai, ninguém adivinha para onde o mercado vai, pode subir, pode descer, mas nós podemos nos educar a respeito dos projetos que tem no ecossistema e nos posicionar de acordo com o risco que a gente pode correr. Não é recomendação de compra. E aí, Tiago, tudo bem? Opa, tudo bom, Maria? E aí, galera, eu sou o Tiago Rocha, sou criador do canal O Criptonauta. Fiz recentemente dois vídeos sobre a Coach, quem quiser conferir lá, está tudo organizadinho. Vim aqui falar um pouco sobre ela, o projeto da Coach, essa parceira da Cardano, que trouxe a parceria com a Adapay da Cardano. Galera, não se esquece aí de se inscrever no canal da Maria, se inscreve, curte o vídeo, certo? Tira as dúvidas aí nos comentários e vamos lá, vamos falar sobre Coach. Não sei se vocês querem saber muito sobre ela. A Coach chamou muita atenção do pessoal da Cardano quando recebeu aquele aporte de 500 mil dólares do fundo de capital de risco da Cardano. E aí, a galera ficou tudo curiosa, querendo conhecer o que é esse projeto, por que tem essa parceria, por que o primeiro investimento da galera da Cardano veio para a Coach. O que ela é? A Coach, o projeto dela, ela é muito focada numa estrutura de pagamentos, de fazer transações e principalmente voltada para mercadores, para essa relação de consumidores com o comércio. Por quê? Por exemplo, hoje em dia, na maioria dos lugares, quando o comerciante precisa fazer uma venda no crédito, por exemplo, ele demora muitos dias ou paga taxas muito altas para receber esse dinheiro rápido. Se a gente for usar um outro tipo de plataforma, pode levar 14 dias, 30 dias, ou se ele quiser antecipar e pegar com um dia, vai pagar uma taxa muito alta. Isso, com certeza, prejudica muito os negócios. Então, imagine pagar uma taxa aí de 5%, 10% em cima do valor que recebeu com sua venda, só para ter esse dinheiro na mesma hora. Na mesma hora, não. Um dia depois. O prazo que eu olhei, o comum aí é, no máximo, um dia antes. Mas o normal é 14 dias, às vezes 30 dias para receber. E a Coach, principalmente, veio solucionar esse problema, de entregar instantaneamente para os comerciantes o valor da venda que eles fizeram. E, além disso, aceitar vários tipos de moedas pelo mundo. Então, não seria algo só para negócios locais, mas para negócios a nível global também. E, para isso, a Coach fez uma parceria com a Simplex. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para mostrar aí essa parte principal da Coach. E aqui, eu estou mostrando para vocês, é o site da Simplex, certo? Então, assim, eles já suportam mais de 50 fiat, moedas fiat do mundo. Já tem mais de 90 criptos que eles suportam. Então, a Coach, ela faz essa integração e tem parceria com a Simplex para isso. Que aí, o comerciante, por exemplo, usando a CoachPay, a CoachPay Business, ele consegue receber, em qualquer uma dessas criptomoedas que a Simplex recebe, que aceita, e qualquer uma dessas moedas. Você pode receber em real, em euro, em dólar. Todas que tiverem aqui suporte com a Simplex, eles podem utilizar essa negociação. Então, facilita com que qualquer comerciante possa comprar e vender de forma global, com praticidade, utilizando a Coach. Hoje, se eu não me engano, no último mês, foram 25 milhões de dólares transacionados na rede da Coach. E aí, ela tem essas soluções também, chamadas soluções White Label, que permitem que... Aqui é o jogo da NFT da Coach. Que empresas utilizem o sistema da Coach para criar seus sistemas de pagamento. Então, por exemplo, a gente tem aqui a empresa... Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Tem essa parceria também com a PayWise, né? Na verdade, a PayWise é... Ela é uma subsidiária da... Uma subsidiária da Coach também, que é ligada a pagamentos de cartão de crédito. Então, assim... É um sistema completo de pagamentos, né? A Coach é um sistema que vai desde a estrutura do cartão de crédito até a relação consumidor-comerciante. O que eu queria mostrar para vocês era esse, pronto. Era a Daphabet, que é um dos maiores grupos aí de jogos que tem do mundo, né? Quando a gente fala aí de jogos, de cassino, de tudo que é coisa de aposta também. E aí, a Coach, ela fez a carteira Ultra, justamente para... Aqui, a Ultra Wallet. Justamente nessa parceria com a Daphabet. Então, assim... São esses sistemas que a Coach desenvolve. Já tem vários parceiros aí pelo mundo, né? Que chegou nesse valor de 25 milhões de dólares já mensais. E para você fazer transações nessas White Labels, a gente precisa do token da Coach. Precisa do token da Coach para pagar as transações. Então, a utilidade da moeda da Coach vem aí. E aí, quanto mais comerciantes, quanto mais negócios, mais parceiros a Coach vai conseguindo, quanto maior vai ser o volume de transações na rede, maior vai ser a utilidade da Coach. Mais vão precisar de Coats, certo? Tem essa blockchain dollars também. Tem vários parceiros, né? Não cabe aqui estar mostrando todos eles, é só pesquisar. Eles também fizeram essa My First Wallet, que é uma wallet bem simples, sabe? Para quem não entende nada de cripto, ter facilidade em um comerciante lá, né? Ele utiliza essa My First Wallet para começar essa interação dele com... Para ele, basicamente, é o quê? Vai lá, coloca o valor, faz a venda, faz a compra. Coisa bem simples, bem básica mesmo. Isso é uma carteira COT? É uma carteira COT para o empreendedor que tem um negócio e está vendendo ou para pessoas normais como a gente? Não, é para o empreendedor. Isso aqui é a tecnologia para... É a questão de White Label, né? É, é para a galera. O que era o problema, né? O mercador, o comerciante, quer receber em Bitcoin. Mas é complicado, vamos dizer assim. Para quem não entende nada de cripto, não é algo tão simples assim. Não chega a ser complicado, mas não é uma coisa trivial, como é a gente usar um cartão no dia a dia, essas coisas. Então, a solução deles seria o quê? Lançar essa wallet para os comerciantes, que é uma forma bem simples de eles receber, é como se fosse assim, o dinheiro que eles receberem lá utilizando o sistema da COT Pay Business pode ir para essa wallet, se eles quiserem, que é uma interface bem simples. Isso aqui foi uma solução que eles lançaram tem mais ou menos um ano. Vamos lá, o que mais a gente pode falar de bom aqui da COT? A Simplex, falando ainda da Simplex, ela tem parceria com a Visa. Então, assim, é coisa gigante. Os cartões da COT já estão para sair, certo? Primeiro vai ser distribuída na Europa, mas depois outros países, eu acredito que vai chegar no Brasil também. Outros países também vão ter acesso ao cartão. Então, assim, é para você utilizar mesmo. E para o usuário, vai ser coisa simples. A gente recebe o cartão e vai pagar da forma que a gente quer. Então, se você tem lá na sua... Você pode ter vários tipos de cripto para utilizar o cartão. Você pode ter a própria moeda Fiat para utilizar. E aí, o comerciante também, ele tem a opção de escolher se vai receber o... Quando receber o pagamento, se ele vai manter ali em cripto ou se ele já vai transformar em uma moeda estável. Por que isso? Porque o comerciante, por mais que a gente sonhe aí nas criptos serem utilizadas como moeda, para uma moeda ser adotada, ela precisa ter estabilidade de preço. Ela precisa ser uma reserva de valor, mas ela precisa ter estabilidade de preço. Isso é muito importante para qualquer comerciante, qualquer empresa no mundo. Ela precisa de estabilidade nos preços. É por isso que o dólar é mais utilizado para fazer transações internacionais, o que é uma moeda forte. Se a gente for comparar com as moedas criptas agora, a gente vê que o que imprimiram de dólar lá não é brincadeira, não. Mas falando em termos práticos, é a moeda que é utilizada por todo mundo. Então, ela precisa ser uma moeda aceite, precisa ser uma moeda estável. Porque o comerciante, ele não quer ficar fazendo conta de, ah, eu vou comprar lá os meus insumos e, de repente, o preço da minha moeda dobrou de um dia para o outro ou caiu pela metade. Então, como é que fica o poder de compra dele? Como é que fica o planejamento da empresa, o planejamento anual, o planejamento de longo prazo da empresa? Não tem condições. Eles precisam de um acesso de estabilidade nos preços para fazer os negócios. E por isso que a CoachPay já consegue fazer isso de forma automática. Então, o usuário fez o pagamento, o comerciante recebe e escolhe se quer deixar na moeda que recebeu ou se já faz a troca por uma moeda estável. E, inclusive, pode escolher se já manda essa moeda para a sua conta bancária, né? Se o cara é um comerciante europeu e ele recebeu e transformou para euro, ele já pode mandar direto para a conta bancária dele de euro. Ou pode deixar na CoachPay e deixar rendendo, né? Eles estão ainda, ainda não está funcionando essa questão, mas eles estão desenvolvendo o ZERN, né? Uma sessão de ganhos para que o próprio comerciante que quiser deixar já na CoachPay, ele já deixa rendendo. Aí vai estar lá rendendo 5%, 10% ao ano. Depende da adoção e do tipo de produto que eles vão disponibilizar. Isso é algo que está sendo desenvolvendo ainda. Vamos lá. Então, assim, o foco principal da Coach é esse. É essa integração total aí dos comerciantes, facilitar a interação global deles, que pode utilizar qualquer moeda, tudo de maneira rápida, prática, tudo baseado na blockchain da Coach. A Coach, ela é token da Ethereum também, ela tem token Binance também, mas ela já tem blockchain própria, que está funcionando normalmente. Por enquanto, a rede ainda é um pouco centralizada. Ela está com, se eu não me engano, tem 24 nós. Então, galera, falando da Trust Chain, ela está para lançar aí uma nova versão. Eles estão esperando só uma... É o seguinte, a Coach, ela está para ser lançada em um exchange gigante, um exchange grande. Muita gente está especulando que vai ser lançada na Huobi, que é a segunda maior com volume de transações. Isso seria uma excelente listagem. E por que excelente? Porque não só ela ser uma das maiores, eles vão deixar a Coach nativa, certo? Então, vai utilizar a rede nativa da Coach na Trust Chain. Na Trust Chain não, na Huobi. Por que isso é importante? Por exemplo, quando a gente compra na Binance, a gente só tem acesso ao token F20 e ao token BEP2 BEP20. A gente não tem acesso ao token Coach nativo. E se a gente quer guardar na Wallet oficial, por exemplo, da Coach, eles só vão aceitar a token nativa. E aí, para transformar em token nativa, ou a gente tem que transferir para a KuCoin e de lá da KuCoin sacar, porque a KuCoin é a única corretora hoje que dá suporte ao token nativo, ou então a gente vai ter que usar a bridge da própria Coach. A Coach, para a galera que não sabe, ela tem uma bridge, você vem aqui, ou você utiliza a Trust Chain Bridge direto aqui pelo site deles, ou vocês vão na Coach Pay, dentro da Coach Pay e utilizam, eu fiz até um vídeo recente sobre a Coach Pay, quem quiser ver o que tem lá dentro, como é que funciona, mas você pode trocar seus tokens lá. Só que qual é o problema? Se ele é um token Ethereum, você vai pagar a taxa da rede Ethereum. Então, por exemplo, se você tem mil coaches, pode ter certeza que você vai pagar em uns 90 coaches só para fazer a transação, só para transformar. Então, não é vantajoso. É muito mais vantajoso transferir dólar para... você vende suas coaches na Binance, troca por dólar, manda para a KuCoin, na KuCoin troca por coach de novo. Inclusive, a coach é mais barata na KuCoin. E aí, essa taxa que você gastou com dólar e tudo mais, você já vai recuperar só nessa mudança de preço que tem de uma corretora para outra. E aí, a Huobi, ela vai lançar... A Huobi não, a gente acredita que vai ser a Huobi, ainda é especulação, mas uma corretora grande vai lançar como token nativo. Isso vai facilitar muito a adoção da coach. E o que é Trust Chain? é a DLT da coach. DLT, para quem não sabe, é LED distribuída. A blockchain é um tipo de DLT. No caso da coach, a coach não utiliza a estrutura blockchain. Ou seja, ela não produz blocos. Ela utiliza a tecnologia DAG, que é uma forma diferente de registrar os dados. É um pouco mais complicado de entender. Eu vou até lançar um vídeo mostrando mais ou menos como é que funciona a Trust Chain, mas ela é muito mais rápida do que a blockchain do jeito que funciona esses DAG. DAG é Directed Ascyclic Graph, acho que é isso. Certo? E aí, no caso da coach, ela é construída de uma forma única, que eles chamam de multi-DAG. São vários DAGs de natureza variável que permitem que empresas possam, por exemplo, criar os próprios tokens. Então, assim, a rede da coach, ela vai permitir que as empresas criem tokens lá. Por que isso? Porque, por exemplo, lembra que eu falei das white labels, que são os sistemas de pagamentos que eles desenvolvem para as empresas? Lá, cada empresa vai ter o seu sistema de pagamento que tem como background ali o sistema da coach, a DAG da coach. E aí, a empresa pode querer criar a sua própria moeda dentro. Do mesmo jeito que a gente tem na Ethereum hoje, que os DEPs criam os seus tokens, a gente vai ter também na coach e eles podem criar as suas moedas lá, principalmente moedas estáveis. Então, por exemplo, até quando a gente fala desses sistemas de viagem que a gente tem, por exemplo, tem empresa que tem milhagem, tem empresa que vai querer desenvolver outros tokens nativos dentro da empresa que vão dar facilidade a quem utilizar aqueles tokens dentro da empresa, eles vão ter acesso a programas de benefício, por exemplo, programas de incentivo. Então, tudo isso está dentro dos planos da coach. Quem for olhar lá o white paper deles ou até mesmo ir olhar o não-white paper, mas olhar o documento da coach.pay, eles têm um documento só da coach.pay que vai falar tudo isso que eu estou falando aqui, vai ter lá sobre a coach.pay e aí vocês vão conseguir ver esses programas de incentivo, tudo, criação de token que pode acontecer dentro da rede da coach, da Torchchain. E eles estão esperando para lançar essa Torchchain 2.0 que ela vai trazer uma solução PBFT. Essa solução PBFT é Practical Byzantine Fault Tolerance. O que é isso na prática? É que precisa que no mínimo 67% eu acho da rede ela concorde com, faça o consenso, é uma forma de consenso da rede essa PBFT. É para trazer mais uma dose de segurança dentro da rede. O que é que hoje traz segurança para a rede? É o mecanismo Trust Score. O que é o Trust Score? É uma pontuação que os próprios nós da rede vão dando para os usuários que estão usando e os próprios nós para que a gente saiba quem é que pode ser confiado. Então, quanto maior for o Trust Score ou do comerciante ou do usuário, mais confiável ele é e, portanto, a transação ocorre mais rápido. Então, quanto pior for essa pontuação, mais vai demorar para que uma transação opor na rede. Ele tem nó avançado e tem nó comunitário. A maioria dos nós da coach hoje, se eu não me engano, são 24, são nós comunitários. O que são esses nós comunitários? É que permitem que as pessoas façam staking através deles, como se fosse um staking delegado. Só que para você fazer staking, você tem que ter no mínimo 25 mil coaches. Infelizmente, é uma barreira grande. Mas por que eu acredito que é assim? Porque a coach não é um proof of stake. Ela está colocando esse staking como um programa de incentivo. E aí o nó comunitário permite que qualquer pessoa que tenha 25 mil coaches pelo menos, consiga delegar essas suas coaches para receber recompensas. E aí a recompensa anual ela depende do nó comunitário. Tem vários tipos de nó comunitário. Pode ser que seja 25, 25%, 30% ao ano. E quem tem nó avançado, para ter um nó avançado, eu não lembro agora se são 100 mil no mínimo. Ou se são 250 mil coaches que a pessoa tem que ter. Tem que ter toda a aparelhagem necessária e o equipamento exigido para rodar o nó completo. E além disso, tem que ter no mínimo, se eu não me engano, 100 mil, são 250 mil coaches para rodar o nó. Então, meio que acaba sendo uma prova de participação do nó. Ele tem que ter uma quantidade mínima de coach para ser um nó da rede. Para ser um fundô da rede. só que se ele quiser fazer um staking próprio, um nó avançado, ele tem que ter no mínimo 500 mil coaches. De 500 a 5 milhões de coaches para ele conseguir esse retorno de 25%. Então, a coach, falando da rede da coach, ela tem quatro nodes principais. Ela tem, deixa eu abrir aqui, pronto. Ela tem os full nodes, que são esses que eu falei agora, tem os nós comunitários, tem os nós avançados, tem os DSP nodes. O que são esses DSP nodes? A tradução aqui, deixa eu ver se eu consegui encontrar a tradução para DSP. São os nós que vão olhar a integridade da rede. Agora eu não estou encontrando a exata palavra. Pronto. Double spend prevention. Eles previnem de ter gastos duplos na rede. Então, o processo de transação da Trust Chain, como é que ele acontece? Como é que acontece a transação? Tem os full nodes, os DSP nodes, tem os Trust Score nodes, que são os nossos que vão olhar a pontuação, eles que vão dizer, ah, fulano tem a pontuação tal Trust Score, o comerciante ou o usuário. No caso, eles armazenam essa pontuação. E tem os Story nodes que armazenam as partes antigas do Clush, o histórico da rede. Eles armazenam o histórico. Então, são quatro tipos, full nodes, DSP nodes, Trust Score nodes e Story nodes. Infelizmente, hoje, a gente só pode rodar full nodes. Os DSP e os Trust Score nodes estão tudo na própria coach. Então, é um processo de descentralização que vai crescendo conforme a adoção. Por isso que hoje a gente pode dizer que a rede da coach ainda é um pouco centralizada. Mas a tendência é que com a adoção ela continue crescendo. A coach não é uma cripto grande. Ela está lá no ranking de 300 e lá vai com massa. Então, assim, não tem essa adoção toda. Mas tem projeto para conseguir uma adoção maior. E aí, como é que funcionam as transações lá na rede da Trust? A primeira coisa que acontece ela é enviada ao wallet que vai mandar a transação. A wallet vai mandar a transação. Ela faz um pedido para um Trust Score node e aí ele vai saber qual é a pontuação do Trust Score daquela wallet. O node vai responder dizendo que a pontuação dele é essa. E essa pontuação vai ser adicionada lá onde está o log da transação. E aí, ela vai ser enviada para um full node. A partir do momento que agora já tem o Trust Score, o full node já recebe a transação com o Trust Score já informado. E aí, o full node vai verificar aquela transação e vai selecionar fontes de informação para saber se vai validar ou não aquela transação. Então, o full node ele vai fazer a prova de confiança que é o proof of trust que é baseado no consenso da rede da coach e tudo o Trust Score é tudo baseado em confiança. E aí, o Trust Score é o que vai dar a nota dessa confiança. Então, ele faz essa prova de confiança o proof of trust que é uma otimização da estrutura da coach e previne de acontecer spam. Por exemplo, a gente sabe que tem a Nano que ela tem taxa zero e ela teve um ataque recente de spam por conta de não cobrar taxa e que na época não tinha um mecanismo protegendo a rede de spam. E aí, a transação vai ser adicionada na rede e o full node vai mandar essa transação para os double spend nodes, os DSP nodes para impedir fraudes de acontecerem. Ninguém gastar duas vezes a mesma moeda. Aí, os DSP confirmaram que está tudo ok. Essa transação vai ser transmitida para toda a rede de DSP porque quem recebe de início só são dois DSPs nodes. Dois vão receber a transação para impedir a fraude. Se os dois confirmaram, aí sim que eles mandam para toda a rede de DSP, para toda a rede do TrustStory e para o servidor de gasto zero. Eu não sei exatamente o que é esse servidor de gasto zero, mas é alguma parte importante da rede. E aí, se essa galera toda validar, vai ocorrer o consenso DSP. Todos os nodes DSP agora validaram a transação. Aí é o que a gente chama de consenso DSP. E aí ela vai ser enviada para o restante da rede para todo mundo. E aí, depois de um certo número de validações, a TrustStory alcança a sua meta, que é uma meta mínima de validações, que aí é o que eles consideram um consenso TrustStory. Então, são dois consensos juntos. Você vê que não é uma coisa tão simples quanto um Proof of Stake, por exemplo. E aí, com esses dois consensos alcançados, a transação é confirmada e ocorre ela, ela acontece. Então, assim, é uma coisa que a gente explicando parece bem trabalhoso, mas isso acontece assim, muito rápido, extremamente rápido. a rede da Coach, ela faz transações muito rápidas. Ela tem o objetivo de escalar pelo menos 100 mil transações por segundo. Eu não sei quanto é que está fazendo hoje, porque a gente tem que ver na prática, como ela não tem tanta adoção, a gente não tem como dizer faz tantas transações por segundo, porque ela não é uma rede tão requisitada. Ela tem suas necessidades que estão acontecendo lá diariamente, como eu disse, já são 25 milhões de dólares todo mês que são transacionados, mas não é nem perto de chegar nesses 100 mil. E a gente sabe que tudo isso é teste de rede, e na prática a história é outra. Então, por exemplo, a gente vê a Solana dizendo que faz 50 mil, não sei quantas mil transações por segundo, só que na prática só são 2 mil, por quê? Não tem demanda. Então, a gente só vai saber na prática se consegue fazer aquele valor todo teórico quando a rede for requisitada. Certo? Então, é basicamente assim que acontecem as transações da rede. Então, eu já falei da CoachPay também, como é que funciona. Vamos lá, o que mais a gente pode falar? Vamos falar do futuro da Coach, o que a gente pode esperar do futuro da Coach, além de tudo que ela já entrega a outra e que vai se desenvolvendo. Então, tem essa integração que eu falei com a... provavelmente vai ser a Ruob, com essa nova corretora que vai trazer integração com a rede nativa. Eles estão aí para lançar a integração com a Ledger. Na verdade, já está tudo pronto, está faltando só a revisão da Ledger, mas já está tudo programado e já está tudo certinho. É só eles confirmarem. Então, assim, isso é uma coisa que provavelmente nas próximas semanas já vai estar disponível para quem quiser guardar suas Coaches na Ledger. Eu hoje, eu poderia, eu tenho uma Ledger, mas eu não vou guardar lá por enquanto. Por quê? Porque eu estou participando dessa premiação aqui de NFT. Vocês estão fazendo esse joguinho aqui que vai dar até 2 milhões de Coaches para quem participar. Então, você... basicamente, você precisa fazer o quê? Transfere suas Coaches para a CoachPay, chega lá, vai ter uma sessão só para clicar em NFT, eu já fiz um vídeo sobre isso, quem quiser vai lá confere no meu canal. É só colocar lá para ativar. Então, todo dia, toda quinta-feira, 10 horas da manhã, eles abrem para você clicar e se inscrever e assim, a inscrição termina domingo, 6 horas da manhã. A dessa semana se estendeu até amanhã. Está estendido até amanhã porque eles, como eles sempre avisam isso no Telegram, no Twitter, eles esqueceram de avisar que estava aberto, né? Na verdade, assim, eles não têm obrigação de falar, né? O negócio abriu. Quando deu quinta-feira, 10 horas da manhã, abriu. Só que eles gostam de informar para a galera ficar ligada. E aí, como eles não fizeram a publicação para informar dessa vez, eles estenderam mais um dia para dar tempo de todo mundo participar. Então, eles pensaram aí na galera. E aí, né? Vai ser tirado um snapshot, né? O que é que é o snapshot? Vai ver quantos de coach você realmente tem lá que você se inscreveu para participar do joguinho do NFT. E aí, a cada mil coach que você tem, você tem um ticket que vai participar como se fosse uma loteria mesmo, é um sorteio. E aí, você pode ganhar várias NFTs ou ganhar coach, né? Toda semana são 15 NFTs comuns. que vêm acompanhadas de um prêmio de mil coach. Então, se você for sorteado nessa semanal, você pode ganhar mil coach. É um sorteio bom. Além disso, tem várias outras NFTs. Você também vai colecionando. E essas NFTs servem para você participar de outros sorteios, né? Além do sorteio semanal, tem o sorteio que acontece na metade das temporadas e o sorteio de cada temporada e mais um sorteio no final de todas. Então, assim, são quatro temporadas. Cada temporada dura um mês. E aí, tem um sorteio por semana, um sorteio a cada 15 dias, um sorteio a cada mês e um sorteio no final desses quatro meses. A gente agora está na segunda temporada. Essa semana agora é a última semana da última temporada, que é a temporada verão. E aí, vocês concordem, podem ganhar prêmios e participar de mais. tem mais detalhes disso no vídeo que eu fiz. Outra coisa importante de falar, né? A Coach, ela tem parcerias, não só com a Cardano, mas também com a Chainlink, com a Phantom, tem parceria com... Vai fazer parceria com a Celsius também, está para lançar. Inclusive, esse Proof of Trust da Coach, ele é utilizado na Chainlink. A Chainlink utiliza esse protocolo da... Deixa eu mostrar aqui para vocês. o Global Trust System, ele foi integrado, já tem dois anos, foi integrado na Chainlink. Então, mostra que um protocolo grande como a Chainlink também confia nesse estilo de consenso aí, nesse... De prova de confiança da Coach. Certo? Aqui é a parceria da Celsius, que está para lançar. Era para ser lançada no começo do ano, mas eles adiaram, eles decidiram adiar essa parceria, que aí vai permitir que quem está usando a CoachPay, por exemplo, ou a CoachPay ou a CoachPay Business. Então, tanto o comerciante quanto o usuário vai poder utilizar tipos de investimento. A Celsius, ela tem DeFi e tem Cefi. Você pode, por exemplo, emprestar dinheiro para receber uma rentabilidade. E aí, a gente vai poder fazer isso através da própria CoachPay. Então, provavelmente aquele mecanismo de ganho ali da Coach vai estar muito vinculada aqui com a Celsius Network. Certo. E aí, tem outra questão também da Coach muito interessante. Não sei se a galera conhece, tem um índice de volatilidade chamado VIX nos mercados globais, que ele mede o quanto o mercado americano ele está, eles gostam de chamar isso de um índice do medo. Por que que é isso? Porque se a volatilidade cresce muito de uma hora para a outra, significa que houve por algum motivo está havendo pânico no mercado. E geralmente quando tem quedas bruscas isso acontece. Então, se a gente for olhar o VIX do se a gente for olhar o VIX na época do Corona Cash, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para mostrar para vocês, ele deu uma estourada para cima no momento ali do Corona Cash. Aqui, nesse gráfico aqui dá para ver. Ele deu um tiro para cima. Então, o que é isso? Tem gente que, investidor, ele vai utilizar isso a seu favor. Tem gente que especula com base só nisso para saber se é uma boa hora de entrar vendido, de comprar uma opção de venda ou de vender, ficar pelo menos com caixa naquele momento. E aí, a coach desenvolveu um índice desse para as criptos, que é o CVI, o índice CVI. Ele é totalmente focado para a cripto. E aí, ele vê, essa queda teve recente em maio, como foi lá para cima a volatilidade. E aí, em cima dessa volatilidade, os investidores podem tomar decisões de compra e venda em cima disso. e isso aqui não foi feito por qualquer um, não. Inclusive, um conselheiro da... Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Vai, João. CVI. O cara que criou o VIX, que já é utilizado há décadas pelo mercado tradicional, ele também faz parte da equipe de conselheiros do CVI, que a coach desenvolveu. E aí, quem quiser também investir no projeto CVI, eles têm um token chamado GOV, que por enquanto só é token da Ethereum, mas mais para frente eles devem lançar ele como token dentro da coach também. Mas assim, então você vê assim que não é coisa pequena isso aqui, isso aqui é gigante, esse negócio aqui da CVI e faz parte do ecossistema da coach também. Outra coisa importante para os próximos meses, provavelmente, é a regulação está vindo muito forte no ecossistema das criptas. E a coach, desde o começo, sempre foi preparada para lidar com essa situação. Então, eles sempre pedem o know your cost, o que é isso? A verificação de identidade, quando você cria sua conta na wallet, na coach pay, você tem que fazer coach pay business também. E não adianta a gente estar aqui se iludindo, porque quando a pessoa vai utilizar comércio, eles precisam de regulação. A maioria dos comércios não vai entrar em transações que não estejam reguladas pelo governo, porque isso seria praticamente a morte para eles, para responder um processo, pode acabar com o negócio da pessoa se ela não estiver dentro das regulamentações exigidas pelo governo. Então, quando a regulamentação vir é forte, já está vindo lá nos Estados Unidos, quando ela vir é forte, a coach já está preparada. O ecossistema já foi feito totalmente preparado para isso. Vai ter muita crítica e vai ter problema com isso, mas a coach já está preparada com relação a essa questão da regulamentação. Inclusive, tem a licença, acho que é CMI, licença CMI, não, CMI não, EMI, EMI License, que é lá da Europa, para que a coach possa operar como moeda lá. E a XRP já tem, a XLM já tem, a Crypto.com tem, a Nexo tem também. E aí, aprovando isso, pode ser que aumente muito a quantidade de comerciantes que vão aceitar utilizar a coach. Então, é mais uma coisa que pode vir a trazer ainda nesse ano uma adoção muito maior para a coach. E isso, com certeza, vai refletir no preço da moeda. Por quê? Porque toda a transação que ocorre nesses white labels que são desenvolvidos pela coach, tudo que acontece lá, a taxa paga em coach. A taxa é pequena? É, a taxa é bem baixa. Mas todas as transações que ocorrem, elas são pagas em coach, na moeda nativa. E aí que vem a utilidade dela, a utilidade da moeda coach. Então, falando um pouco da equipe também, quem quiser ir lá olhar, eles têm lá no site deles, eles falam da equipe. O CEO deles, esse Sharraf Barguer, de vez em quando ele faz vídeo, o YouTube lá deles sempre tem vídeos acontecendo lá no YouTube, está muito focado nas questões de NFTs, mas ele também sempre traz atualizações do projeto, o Sharraf Barguer. Recentemente, ele até se reuniu com o CEO da Simplex até para falar sobre a parceria. Esse CTO aqui, galera, o cara foi chefe de pesquisa da IBM, o CTO da Coach, ele foi chefe de pesquisa da IBM. Não é qualquer um que consegue chegar no nível desse, galera, dono de 14 patentes. Então, assim, aqui, quem for olhar aqui, é tudo gente que ou trabalhou muitos anos já com empreendimento, ou muitos anos na parte de tecnológica, na parte de blockchain, ou muitos anos no setor financeiro. Então, assim, toda a galera aqui que está parceira da Coach, da equipe da Coach, tem anos e anos de experiência no setor financeiro ou no setor tecnológico. Então, assim, a equipe é muito boa, é muito forte, a equipe da Coach. Falando também, vamos falar um pouco aqui da tokenomia do projeto, né? O que é importante a gente olhar, né? A Coach, ela tem 2 bilhões de tokens, só que o supply dela é fixo. Então, assim, não vai ter mais de 2 bilhões. Todas elas já foram emitidas. Só que a maioria delas estão presas numa espécie de contrato inteligente. Então, hoje, circulando mesmo, deixa eu abrir aqui o projeto deles. Pronto, aqui é um... Quem quiser, depois eu passo esse link também. Aqui mostra como é que é a distribuição dos tokens da Coach. Então, assim, eles têm o que foi... EO é exchange offering, né? O que foi vendido em lançamento de corretora, vendas privadas, levantamento de capital, quanto é distribuído por time. Então, assim, o time tem uma parte, mas é de tempos em tempos, né? Todo ano, em agosto e fevereiro, uma parte das Coaches são liberadas. Então, hoje, o que a gente tem funcionando, né? A gente tem... A gente tem... Já foi liberado, na verdade, foi 4 de agosto que liberou o restante aqui. Então, a gente tem 868 mil Coaches em circulação. Aí, 400 estão presas nessa Vault, são tokens que estão congelados. Essa Vault está na Ethereum. A gente consegue vê-la aqui na... Deixa eu abrir aqui a Coach. A gente consegue ver a Vault aqui no... No Explore da Ethereum. E vai aqui em Holders. A Vault está aqui, está vendo, galera? Toda vez que a gente vê um contratinho aqui do lado, é porque é um contrato inteligente. Então, não é um endereço que está com ela. É um contrato e aí tem que ver quais são as regras do contrato. Então, esses 400 mil estão presos e vão começar a ser liberados apenas em fevereiro de 2023. Vai começar a entrar no mercado. Então, por enquanto, está preso esse supply. Como eu disse, os 2 bilhões, a maioria está preso. 1,2 bilhão, 1,1 bilhão está preso ainda. Ele não foi colocado em circulação. Ele vai sendo colocado de tempos em tempos, todo ano, fevereiro, agosto, fevereiro, agosto. E eles vão sendo liberados. E aí, hoje, está esses 868 milhões, 400 no Vault, e tem mais o restante que é distribuído de tempos em tempos para o time. Por exemplo, essa parte do levantamento de capital já foi. venda privada vai concluir em agosto de 2023. O CID também vai concluir em agosto de 2023. Exchange offering não vai ter mais. Para os times, para a galera do time, vai sendo liberado aos poucos. E aí, quanto é que vai para o time? A gente olha aqui no documento deles, eles dão 10% aqui para os advisors, para a galera que incentiva a coach, 15% para o time, 30% em vendas, e 45% para os programas de incentivo, para liquidez, para a própria reserva da moeda. E aí, o que seria o programa de incentivo? O staking é um programa de incentivo. Eles também pretendem ter um programa de referral para quem tem a coach pay. Tem aqui no documento, mas isso não está ainda funcionando. Quem tem a coach pay, convidar outras pessoas para terem, vai ganhar um pouquinho. O próprio comerciante também, a mesma coisa. Pode ganhar 100 coach para cada um que ele trouxer. Isso não está vigente agora, mas é provável que daqui a algum tempo eles liberem isso também. Vai ter um programa de cashback também, descontos para quem, vai ter descontos aí para fazer com os mercadores, com os comerciantes. Bônus para quem mantiver um trust score alto. Então, provavelmente, quem utilizar muito a rede da coach vai ter um trust score alto. Enfim, tem vários programas de incentivo para comerciantes. Quando o cara cria a conta, já vai ganhar 10 mil coach. Eu não sei se isso está acontecendo também agora, que eu não tenho conta de comerciante. Ainda ganha mais 5 mil, se ele chamar alguém para participar da business também. Então, às vezes, é um parceiro comercial lá da pessoa, ele vai lá e chama e coloca também. Então, assim, tem vários planos de incentivos para os nós também. O próprio, quanto se ganha lá, se eu não me engano, no caso do Ruves, que ele é um nó avançado, ele ganha, no mínimo, 25% ao ano só do stake. Ele já ganha. Isso também é um plano de incentivo para quem está com um nó na rede. Aqui tem um dado que, para mim, é alarmante, eu não gosto da coach. O pessoal se acomoda muito e compra a moeda na Binance e deixa lá na corretora. O que é que isso acontece? Se tiver um problema com a corretora, 50% do supply está lá dentro da Binance. Quase 50% do supply circulante, do supply que está na rede do Ethereum, que está em R20, ele está dentro da Binance, porque o pessoal se acomoda e deixa lá. Então, assim, aproveita que vai ter essa integração com a Ledger. Aproveita que talvez a Ruob lance. Se não for Ruob, se for outra, usa a token nativa. Pega a token nativa, manda para a sua CodePay ou manda para a sua Ledger, quem tiver Ledger, para não deixar dentro da Binance, para não correr esse risco de deixar dinheiro em corretora. Certo? Porque se a Binance tiver um problema e a gente sabe que a Binance hoje é uma gigante e ela é gigante principalmente porque ela não é regulada. E muitos países estão proibindo a Binance e isso vai gerar custos adicionais. Então, hoje a gente paga taxas muito baixas para fazer transações dentro da Binance, mas a tendência é que somente, conforme ela seja regulamentada. A gente usa a corretora aqui no Brasil mesmo, é caríssimo utilizar a corretora aqui. Por quê? Porque é regulamentada e esses custos estão embutidos nas taxas, senão a corretora quebra. Então, eles precisam cobrar isso. E como a Binance não é regulamentada, ela não precisa cobrar isso dos clientes, ela consegue ter uma taxa baixinha. Então, se a regulamentação vier pesada em cima da Binance, pode ter certeza que ela tem um risco de ter os seus lucros caindo muito. E a gente não sabe até onde isso vai ser sustentável. Então, porque aí se ela começar a cobrar uma taxa cara, as pessoas vão para outras corretoras. Quem utiliza a corretora vai para outra corretora. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Não é legal deixar a salda em corretora, deixa lá só o que você está negociando mesmo, mas se você pretende guardar a coach para longo prazo, não deixa em corretora. Guarda ela em alguma wallet. E de preferência na rede nativa. Por que eu digo isso? Porque quando você deixa dentro da rede nativa, o risco que você corre é o da rede da coach, é o do projeto da coach. Mas se você deixa dentro da rede da Ethereum, você já duplicou seu risco agora. Você tem o risco da própria coach que tem um problema e tem o risco da Ethereum que tem um problema. Se você deixa na Binance, também, aí o risco da Binance e o risco da própria Binance e o risco da coach. Então, o ideal é utilizar sempre a rede nativa. Isso vale para qualquer criptomoeda, gente. Utilize o token o mais nativo possível que puder para não estar terceirizando o seu... a sua posse do ativo. Então, é isso. Quem quiser dar uma olhada nesse documento, eu vou depois passar para vocês, para vocês saberem como é que vai ser esse lançamento dos tokens. Então, só vai chegar a liberar todos os tokens, os tokens da coach só vão ser totalmente emitidos lá para fevereiro de 2032. Então, vai demorar ainda mais de 10 anos para todos eles serem emitidos. É um lançamento que vai sendo aos poucos, ano após ano, vai aumentando o supply em circulação. E aí, logicamente, se aumenta o supply e não aumenta a demanda, o preço tende a cair. Mas se aumenta a demanda, o supply também... É aquele negócio, a gente está olhando aqui para um modelo de tokenomia que a maioria das criptos tem, que é muito diferente dos bancos centrais. O que acontece hoje nos bancos centrais? Eles têm o monopólio da moeda e eles emitem na hora que eles querem. Eu quero que tenha mais moedas circulando, eles vão lá e emitem. Quando a gente olha para uma coach, por exemplo, são 2 bilhões e acabou. não tem essa de que vai ter mais de 2 bilhões, vão criar mais. Não. A gente sabe que são 2 bilhões, sabe que hoje existem 868 milhões em circulação e que em fevereiro vai ter 1 bilhão. Então, a gente sabe qual é o mecanismo de emissão de tokens. Não vai ter nenhuma surpresa de de repente o time chegar lá e dizer, não, eu quero que agora eu vou imprimir aqui um monte de coaching do nada e aí vou aumentar a minha quantidade de coaching. Não tem como fazer isso. Está tudo lá em contrato, inclusive esses 400 aqui que estão na vault, estão no contrato. Não tem como mexer nisso aqui, é impossível mexer. É um contrato inteligente, já foi criado e já está lá, não pode ser alterado. Então, ele vai seguir, é programação, gente, isso é pura programação. Ele vai seguir o que a programação mandou. Quem quiser, pode ir lá até olhar o código do contrato. Isso tudo é sempre bem transparente. Falando da tokenomia, o importante é a gente prestar atenção nessas questões. E onde estão os tokens? Então, assim, eu só consegui olhar onde estão os tokens Ethereum. E aí, o maior endereço que tem, se a gente for desconsiderar a Binance, ele só tem 1.4% do supply da coach. Ele tem aqui 21 milhões de coaches. Então, é um percentual baixo. Mostra que não está concentrado se a gente desconsiderar. E quando a gente olha aqui esse valor da Binance, não é que a corretora tem isso. Todo mundo que comprou o coach e deixou na Binance é que vai totalizar esse valor. só que quem tem a chave privada é a corretora. Então, existe sim esse risco. É uma coisa que a gente tem que estar ligado nisso. O que vai acontecer com a Binance que pode ter reflexo na coach, sim, se a Binance tiver um problema grave. Então, a gente tem que estar ligado. Então, por isso que eu digo, tira esse negócio da Binance. Manda para a corretora nativa que é melhor. A gente fica, todo mundo fica mais seguro. Pronto, falando aqui, já falei aqui do sistema de distribuição. Então, assim, tem muita coisa aí sendo criada na coach. O foco principal deles é esse, esse sistema de cartão. Vou reforçar novamente. A parceria da coach é com a Visa. O cartão já está para ser lançado aí. O cartão da Visa, bandeira Visa, com essa parceria com a Simplex também. Tem vários outros parceiros também. Vários mercadores, vários comerciantes que já estão em parceria com a coach. A tendência é que a adoção aumente. Saindo essa EMI License lá na Europa, a tendência é que aumente ainda mais, porque lá o pessoal é muito ligado ao Estado, ao governo. Então, estando tudo bonitinho. vocês imaginem lá, a XRP é top 10, a XLM é top 20, a Nexo eu acho que é top 100, a Crypto.com eu acho que é top 50. Imagina a coach entrando no top 100, a valorização que o token vai ter. Lógico, tudo isso é especulação. A gente vê que o projeto tem fundamento, a galera é comprometida, a equipe deles, são mentes brilhantes que estão por trás do projeto. mas a gente como investidor, a gente só especula, a gente especula que ela pode valer muito mais daqui para frente. E aí entra também a Cardano. Por quê? Porque a gente sabe que a comunidade da Cardano é muito forte. E o CEO da coach e o CEO da Cardano trocaram muitos elogios em referência à parceria deles com a Adapay. A Adapay que vai fazer esse intermédio com comerciantes, com doações, que também é muito importante para a longevidade do projeto. O CEO da Barguerf rasgou elogios para a Cardano que mostra que a Cardano não é que ela seja uma versão mais rápida e melhor do Ethereum, por exemplo. Ela tem toda uma visão diferenciada de trabalhar ali com países subdesenvolvidos, ajudar a galera da África, da América do Sul, trabalhar com a descentralização. A comunidade é uma das maiores e mais engajadas que a gente tem no mercado. Então, assim, isso é muito bom para a coach, traz muita visibilidade. Você imagina aí quanta gente da Cardano está indo atrás da coach, e quanto isso traz a adoção não só da coach, mas de vários projetos que são parceiros da Cardano. E isso é muito bom, muito relevante para o projeto. Então é isso, galera. Quem quiser mais informações também, eu fiz um vídeo já bem resumido sobre a coach, acho que são 15 minutos. Tem um outro só falando, só sobre a coach pay e sobre a NFT, ensinando a mandar o dinheiro para a cupom, como sacar de lá, para você pagar menos taxa. Inclusive, eu paguei tanto taxa menos que eu saí no lucro. Então, assim, quem tinha, sei lá, 10 mil coaches e transferiu lá, vai sair com 10 mil e 500 coaches, porque transferiu pela Cucon, porque ela é mais barata lá na Cucon, a coach é mais barata lá. Certo? Então, assim, quem quiser ver, vai lá e vê esses dois vídeos que eu já fiz. Já falo bastante ali sobre a coach. O primeiro vídeo está sensacional, está bem resumido. É o que mais importa para... Eu vou deixar aqui nos comentários os dois vídeos que você fez sobre a Cote, porque quanto mais a gente aprende sobre o projeto, melhor. Tem um vídeo aqui no canal, antigo sobre a Cote. Mas aí você veio e trouxe muito mais atualizações e falou de muito mais coisas. Eu queria te agradecer imensamente por você ter parado do seu tempo e ter vindo fazer esse vídeo com a gente. O pessoal, assim, agradece demais. E sempre que você quiser, quiser dar uma olhada nos comentários, eu tenho certeza que muita gente vai deixar muito comentário positivo aqui por você estar fazendo isso. Inclusive, quero falar para todos vocês que é um domingo, um domingo à tarde que a gente pegou para criar esse material, porque a gente não conseguiu a agenda num outro dia da semana. Porque o Tiago é super ocupado, eu sou super ocupada, mas eu estou muito feliz. Você queria mandar um alô para alguém da comunidade Cardano? Primeiramente, agradecer o espaço aqui de divulgar não só o meu trabalho, mas o desenvolvimento da Cote. E com certeza tem muito mais coisa aí que não deu para trazer hoje no vídeo. Então é só pesquisar. Quem quiser aprender mais sobre a Cote, tem a comunidade Cote Brasil, o Ruf sabe tudo da Cote, o nó brasileiro daqui. Tem meu grupo também do Telegram, para quem quiser conversar lá, eu sempre faço enquetes para definir quais vão ser vocês aqui da comunidade Cardano que gostam, querem saber mais da Ergo, da Agix e outros conteúdos relacionados a Cardano. Entra lá no meu grupo e participa das enquetes. O pessoal, na última semana da Olecoin, desceu em peso no meu grupo para fazer a Olecoin ganhar a enquete. Então, se vocês forem lá e votar na Ergo, votar na Agix, vai ganhar a enquete e eu vou trazer análise para vocês também. E aí é mais coisa do ecossistema Cardano. Vocês estão curiosos para aprender o máximo sobre esse ecossistema que vai se desenvolver muito a partir do lançamento dessa atualização Alonso, para completar a atualização Alonso. Eu tenho certeza que vai trazer muita alegria para muitos investidores e participantes da rede Cardano. Então, agradecer o espaço aqui, é um prazer poder conversar com vocês. Agradecer também ao Bosco, ao Atico, também lá da comunidade da Cardamistas, que na época que eu estudei a Cardano me ajudaram também muito. Estão sempre trazendo conteúdos relevantes para a comunidade. E é isso, a gente vai crescendo junto. Eu acho o trabalho da Pool Card excelente. Eu acho que trazer esse conteúdo educativo é muito importante. Não foi à toa que eu deleguei minhas Cardanos. Estão tudo delegados na Pool da Card por conta disso. Porque eu sei que isso é muito importante para o desenvolvimento do ecossistema, para a descentralização do ecossistema. As pessoas se educarem e educar ter os próprios amigos. Pelo que eu percebo, a comunidade do Cardano, a gente vai trazendo cada vez mais gente. É um entusiasmo, todo mundo se sente feliz com o projeto e isso desenvolve a comunidade de forma espontânea. Não precisa nem a gente estar ali gastando com marketing, nada, porque o pessoal mesmo que divulga o que gosta do projeto. É isso mesmo. Aqui na comunidade eu me sinto muito bem-vinda. Eu tenho feito milhares de amigos no mundo inteiro, você é um deles, eu estou aqui em Dublin, você está aí no Brasil e nós estamos produzindo conteúdo junto. Muito obrigada e eu vejo você em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.